Fala aí meu pessoal, pessoal bonito do YouTube, é nóis. Aí, a câmera da frente é muito melhor do que a outra, a outra eu não fico vendo ninguém, cara. Olha só, eu vou mostrar pra vocês aqui, vou mostrar aqui pra vocês a Donkey Kong. Peguei agora, final de semana. Na caçada, peguei essa aqui também ó, já tá encaixada na coleção. Vou mostrar a outra aqui também, Superstar Soccer Dormiu, também está na coleção. Está encaixada na coleção, e essa aqui também ó, está encaixada na coleção também. Testei, só pegou, por enquanto só pegou essas duas aqui ó, essas duas aqui pegou, mas não foi além, deve ser falta de limpeza. Vou limpar mais, pra conferir se é falta de limpeza mesmo, que é pra ter a certeza. Valeu?